E olha essa iniciativa, o Núcleo de Escolas Particulares de Chapecó decidiu adotar uma unidade de ensino gaúcha que foi destruída pelas enchentes. Jovan Petri conta pra gente como é que vai ser essa campanha pra ajudar a reconstruir essa unidade de ensino. Pois é, Marta, Chapecó adotou a cidade de Arroio do Meio e isso nós mostramos aqui no SC Noir e outra oportunidade por conta das enchentes que atingiram o estado gaúcho no mês passado. Diante disso, este Núcleo de Escolas Particulares adotou uma escola de educação infantil lá do município que foi atingida pelas enchentes, pelas águas que subirem em alguns pontos lá de Arroio do Meio, cerca de 40 metros de altura. Essa escola, a Talaia, ela é comunitária, recebe recursos do município, foi adotada então por este Núcleo de Escolas Particulares aqui de Chapecó e neste primeiro momento será dividida em duas etapas esta campanha. A primeira delas é mobiliar quatro salas de aula com orçamento feito com marceneiros lá do local que gira em torno de 47 mil e 500 reais. Lembrando que é uma escola infantil que atende 100 alunos de quatro meses até quatro anos com 20 colaboradores. Numa segunda parte da campanha, aí sim vai ser definidas as melhorias nesta escola, como a infraestrutura que foi danificada, tanto é que esta escola funciona de forma provisória em um segundo piso. Então, este é um primeiro ponto e essa foi uma ideia da primeira-dama aqui da cidade de Chapecó, a esposa do prefeito, e então ela buscou essas informações. Claro que há tantas outras escolas lá no município que foram atingidas, mas esta aí em especial então vai ser atendida também nesta campanha. Quem quiser fazer doações, procurar a prefeitura de Chapecó, existe também um destinatário via PIX, que é um e-mail, tá? É o esseitalia.com mas qualquer informação é só ligar lá no prefeitura de Chapecó e aí sim vai ser feita essa arrecadação desses valores e posteriormente uma segunda parte da campanha vai ser realizada para ajudar essa unidade de ensino lá em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Enquanto vocês no estúdio.